O que é que acham? Se calhar agora gozo eu um bocadinho com vocês. Mas fazemos assim. Para ele não estar aqui a arranjar merda. Porque há aqui algumas pessoas que eu conheço. Não vou ser eu a escolher as pessoas com quem eu vou gozar. Já que vocês se riram dele. Vai ser ele a escolher. Pai! Fodeu! Como está aí? Calha um homem com um belo bigode. O resto da sala não está a ver. Mas está aqui um bigode de qualidade. Sim senhor! O que é que se passa mano? Ah! Fala-se mano. Podes tu levantar só para a moda para perceber do que é que eu estou a falar. Por favor. Vai, vai jogar o bigode. Ah! Caralho! Lindo! Grande bigode. Podes tentar mano. Podes tentar. Belo bigode mano. Belo bigode. Como é que te andas mano? Eduardo. Boa nome Eduardo. Estás cantando uma barra? Não. Ah é ela. Pensei que era um senhor de 50 anos ao teu lado. Com esse bigode já aceito tudo caralho. Minha querida como é que te chamas? Joana. Joana. Não moras há quanto tempo com o coisito? Há dois anos. Dois anos em que te estás a cagar. Não é? Eu já tinha este bigode. Já. Já? Meu boy. Tu se afasta em nível legendário mano. Porque ela precisa de legendas. Porque não dá para olhar para a tua boca assim. Não. E precisa de legendas e para o que eu escolheste. Falar em espanhol. Mira, mira. Chica. Mira, mira. Mira do bigode a mariachi. O que é que tu fazes da vida, Eduardo? Trabalho numa fábrica de café. Agora faz assim. Vais responder. É mesmo assim. Trabalho numa fábrica de café. Mas com sotaque no chiquete. Judo. Podes? Ok. Vá lá lá. Podes aquilo? Sim. Mas vá lá lá. Aqui este nobre cavalheiro. De um país da América Latina. No que é que trabalha? Numa fábrica de café. Olha o pai. Muito fios. Muito fios. Minha querida. Eu vou falar contigo. Mas antes de falar contigo. Só uma forte salva de palmas. Para o homem que entra no vídeo. Acupido do extente. Muito contente com os mariachis. Success para a tua banda, bro. Success para a tua banda. Minha querida. Já foste. Já foste. Mas eu falo contigo no escuro. Diz-me só uma coisa. Tu fazes o que na vida? Eu sou na última vez. Ah, não tens seda? Não. Pois, por isso é que aceitas. Mas é a boa verdade. Estás a estudar o que, minha querida? Ciências biomédicas e laboratorianas. Perdeu-me duas ciências. Ciências biomédicas e... Laboratorianas. Ok, mas porquê? Tu achas que é um caso de estudo? Ou o bigode pode passar no tempo? Ok, não tem nada a ver com ele. E tu esperas que casar com ele? Com ele. Diz-diz? Eu disse que não. Eu disse que tu não queres? Não. Pois, tu já tens o bigode de quem bate na mulher. Sabes nisso. És no Benfica, taxista, bates na mulher. Com o que sei? Com esse bigode, não pode é curvar tanto. Curvas tanto. Faz isso, mas escondidas com as pilas. Certo? Nem estiver isso. Mas pronto. Olha, se és um casal, tu gostas da tua navada, certo? Tu gostas da tua navada, ok? Armam-se muito. Então os dois digo. Então não se nota. Amiga, eu sei que é difícil, mas... Faz costinha. Não, não. Se ele te faz costinha. Deixa cá. Deixa cá. Pessoal. Vai. Escolha-me mais além. Em tempo de quarentena, existem milhares de artistas que estão privados de ir ao palco. Como, por exemplo, os comediantes. E é no palco que os comediantes recebem o seu. Nesta altura de quarentena, milhares de comediantes vão ficar sem trabalho. Por isso, adote um comediante. De preferência, adote-me a mim. Através do meu Patreon. Em patreon.com.br RubenBranco123 Podem dar 2 paus, 5 paus ou 15 paus. 15 paus também já acho que é um exagero. Nem eu dava 15 paus a mim. Eu, se tivesse 15 paus, não dava a mim. Mas se quiserem dar 2 euros, já paga a bica. Quando eu pudesse ir de casa. Está bem? Então vá. Má logo. Má logo. Má logo.